Bem vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, hoje saíram alguns desafios, estou mostrando aqui para vocês o desafio caos crescente é o seguinte, olha, tem uns aqui que são simples, vascula, caixa de munição, conclui a prova de tempo da lanche, vou mostrar para vocês depois mas esse aqui agora é o seguinte, dance na ponte de aço verde, na ponte de aço amarelo, na ponte de aço vermelho vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo a localização de todas as pontes e vamos lá vamos nessa, eu já completei uma ali mas foi bug do jogo porque eu não dancei, eu aterrizei na ponte vermelha e aí eu disse que eu completei, estava bugado esse jogo, mas vamos lá, se o ônibus decolar eu volto muito bem, muito bem galera, o ônibus decolou e é o seguinte, vou mostrar para vocês primeiro aqui onde fica a ponte vermelha fica aqui ó, deixa eu ver se é vermelho, não é verde, ponte verde essa aqui, vamos lá, vamos cair nessa aqui e vamos dar aquela dancinha não, essa aqui é vermelha, pô, então o daltônico lá de cima parece verde, não sei também, vamos lá então a primeira ponte está aqui ó, ó que beleza, vou dar aqui a coordenada para vocês, como eu já comprei essa aqui só fazer a dancinha, eu mando um passinho de guitarra irado, coordenada a ponte, d de dado, 3, d3, beleza? muito bem, vamos para a próxima ponte agora, agora vamos para a ponte que é aqui perto aqui, vamos para a outra chegando lá, chegando lá eu volto muito bem galera, muito bem, cheguei aqui agora na ponte verde, ó, é só chegar aqui na ponte verde ó e mandar a dancinha, muito bem, show de bola, coordenada a ponte verde vamos deixar a mapinha aqui na tela né, coordenada é F4 F4, beleza? Facinho de chegar, vamos para a próxima ponte agora, próxima ponte fica aqui ó depois eu mostro para vocês, vamos chegar lá primeiro seguinte, eu já tive que decolar outra vez aqui com o ônibus para cair na ponte amarela que realmente era muito longe, eu não ia conseguir, o gás já estava chegando o gás né, a tempestade já estava chegando né então eu vou mostrar para vocês onde é que fica, fica nessa coordenada aqui ó é G, não, F7, coordenada F7, fica a ponte amarela só você chegar aqui ó, na ponte amarela e dar aquela dançadinha, marota ó pronto, completando os três desafios, beleza? se esse vídeo te ajudou, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal siga, clica, facebook, redes sociais, é isso aí, é isso, audiência, valeu se inscreva pô, um abraço, eu fui e a vida aqui vai melhorar